E aí, mais rapazes, na área aí, falando pra vocês, tamo de volta Ó, tamo de volta com o Golzinho aí, como vocês tá vendo E hoje, quero falar pra vocês sobre que ele tá de volta aí Depois vou mostrar algumas coisas aí pra vocês Então, fica até o final aí e partiu, hein? Então rapazes, ó, vamos dar um rolezão com ele aí, contando Sobre que o Golzinho tá de volta, fechou? Então, é... O que aconteceu que ele sumiu, rapazes? Vocês vão falar, não, mas o Golzinho sumiu do canal aí Depois que a palha quente apareceu, hein? Não sumiu, não é pra causa do outro carro, não Que eu falei pra vocês explicando que ele é um carro que vai ficar aí Continua os projetos, né? Mas, o que que foram os problemas aí, rapazes? Ele tava com uns probleminha mecânica aí, na verdade Que você ligava aí de manhã, falhava, vocês lembram que eu falei pra vocês? Eu tentei limpar a vela, as coisas Aquela pisada mais forte, você dá uma carregada de terceira Até aí tudo bem Então rapazes, aí dá essa carregada de terceira Ajeitou tudo, foi de boa A única coisa que deu um problema maior, se não for sabendo Que começou a falhar bastante Então, depois dessa falha que deu bastante É, fizemos, teve que fazer o cabeçote, rapazes Que tava, porque toda vez ele vazava água pela tampa E nós trocavamos em nada, trocavamos em nada Então, o que que acontece? Levamos no mecânico aí É, o que que ele falou? Aí, aí ele foi testar as coisas O que que era? Pobrando o cabeçote Desde quando arrumou, a pênis ele não resolveu Que tinha umas falhas, tudo É, então O que que acontecia? O que que você ligava o ventilador no 3? Cês sabem que Ele, como não é luz halogênia, é de LED Então Ele não baixa a rotação por causa disso Então, o que que acontece? Nessa Coisa É, o que você ligava e ele dava uma falha a dona Então, ou na hora que ele ligava a ventoinha Dava uma chacoalhada Foi descobrir que era um cabeçote Meu pai Vai falar Quer falar um pouco por aí sobre Como que tava ele antes Tava uma coisa mais ruim? Peraí, tava bem ruim Porque Na verdade Deus, da última vez que nós chegamos Mexendo o cabeçote Não tinha resolvido o problema, né? O mecânico levei de volta No outro mecânico O mecânico falava que não era Cabeçote Que tinha feito tudo Mas nós desconfiavamos Que tinha ficado o problema no cabeçote Aí agora resolveu de vez Que eu mandou desmontar tudo E revisar tudo Então, rapaz É, pedimos pra fazer Uma coisa nele Na época ela mentiu a compreensão Aí o mecânico mediu Até o outro mecânico mediu Mas não tava dando tanta diferença assim É... O que acontece? E ele falou que mesmo assim É esquisito assim acontecer Mas A compreensão, tipo A medida não dava errado Assim Não acontecia nada de De errado, né? Então Por isso que no interior não dava Descobrindo o que que era Então Agora aí, ó Tá top o gol Saiu todas aquelas falhas Tá muito gostoso pra andar Viajamos com ele aí Testamos Tá zero de novo O motor aí E Já Já eu mostrei pra vocês O carro Pua Se for É por parte do carro O motor Que assim Não vai dar pra ver O que que foi Feito lógico Mas dá pra ver Umas coisas que ele fez Que já ajudou Um outro probleminha Que ele tinha Se fosse chevetão, rapaz Vou jogar de lado Na areia Então, rapaz O que acontece Agora o gol Tá bem mais Tipo, não dá com a falhada Você foi em terceiro Mas você falhava Agora não Depois que eu meti na vela Até que deu uma ajudadinha Mas ainda falta falhava Uns problemas Igual eu falo pra vocês Que lá foi só pra ver Se tinha alguma coisa mesmo O problema que foi Que tinha o problema de pico Não tinha Já pensou que tinha Até o mecânico comentou Só que aí Deixou com o tempo Ele veio tudo certinho Aí sim Viu que não tinha nada, né Aí eu precisei ver A subida de terceiro Sem reduzir Sem nada É Que da hora Não perde força Nem nada Ele não tá perdendo força Só que tem uma Que dava uma Engasgadinha Pra subir Porque tava entrando água No cilindro dele Põendo vela As coisas Aqui tá pra enganar Na quarta E vai de boa Rapaz Então Aí ó Esse é o golzinho Pra quem viu esse gol Tem central multimídia Pra vocês verem Volante do Golf GTI 500 E painel Do Golf G3 Rapaz Olha pra você ver Que painel Mais bonito Então Olha Todos os detalhes Rapaz Tudo revisar Dinheiro Também Agora Tá top Vocês viram a capa Rapaz Mas pra frente Entra Porque é muita coisa Aí mesmo Fica caro também Fazer parte mecânica Assim Rapaz É É Sua parte mecânica Ficou caro Mas resolvendo o problema Era o problema Que da primeira vez Pagou e não resolveu Então Agora eu vou parar ele Embaixo Pra mostrar pra vocês Achar um lugar ali Já já mostra Enquanto eles vão conversando E pra quem não viu Eu fiz um vídeo Da carta Rapaz É Falando sobre Como que foi Que tirei Foi por aqui Não foi bem aqui Foi mais pra cima Mas Mostro pra vocês Direitinho Como que foi Fechou? Então Vocês que gostam de projetos Tem um projeto A Paliquente Tem um projeto Do Gol Então tem vários projetos E Espero que vocês Curtem E acompanhem aí Que da hora que tá Fechou? Mostro pra vocês Um pouco Dele aqui Meu pai vai abrir O capo dele Pra vocês aí Mas pra quem não viu Igual falei pra vocês Tá meio sujo um pouquinho Mas É Olha aí Que da hora o Gol Rapaz É Tem um adesivo basal Que race ali Olha pra você ver A frente Que da hora Tem um Front lip aí Pra você ver de lado Como que ele é Então Então rapaz É Parame aqui Num lugar Que da hora Pra caramba Dá pra tirar As fotinhas Também E Aqui ó Tinha um problema De baixar o nível E jogar Na verdade Pra fora E sumir Também Aí agora Resolvido Anda com aditivo Aí Não anda mais Com água desmineralizada Que não tem tanta Coisa mais Tipo precisão Assim É E também Porque Se for ficar Ficar com água Nesse Tá Só que na Garçom de água desmineralizada E Teve que fazer troca Tá quase Prêmio de gasolina Lá em casa Agora Só o Chevette Até porque Também o Cabeçote dele É de Ferro Então ajuda É Eu acho Que ajuda Mas Ele andava só na água Eu acho Talvez não ajuda Tanto Mas aqui Tá de bateria Nova também Que eu não mostrei Pra vocês Que tava dando O que fazer Pra pegar Ultimamente Aproveitando Pra levar Pro mecânico Pra dar certo E Aqui também Que o mecânico Arrumou Que tava Teve que tirar Lógico Vocês viu Que também Explico lá Sobre a tampa Que tá polida Mas antes É Aqui ó Não tava Tudo Vazava Tipo Não vazava Mas dava Como fala Melava ali Bem Então Agora já resolvi Esse pobreno Não tá baixo Fechando óleo Nem nada Que tava Com esse pobreninha Então Vocês lembram Quando você coloca A imagem Tava soltando Só fumaça De água Pra mim Eu pensei Que tava normal Assim Que Fumaça de água Gasolina Tem mais água Do que também Gasolina E álcool Então Até por causa Do álcool Também Então Eu gravei aqui Mostrando pra vocês Tem até luz de neblina Também Então Saiu uma fumaceira De água Então era por isso Então baixava a água Teve uma vez Que eu dei uma volta Com ele Não sei quanto Quilhom que deu Se foi aqui Dentro da cidade O reservatório Baixou aqui Mais ou menos Então Resolvendo Espero que vocês Curtem aí Golzinho Leta Tá de volta Agora arrumando O suporte Pra gravar Fica mais da hora ainda Agora que eu tô com carta Também Então Aí ó Dá um close No gol Rapiz Então Vou falar pra vocês Tem De um som Tem um alto-falante 6.9 Um tampão aí Pros alto-falantes Dois boomers É Mais Dois na traseira Aqui Mais dois na porta É Aí ó Um golzinho então Tá bem no estilo Então Vamos tirar as fotinhas dele Pra fazer uma capa aqui E lá pro Instagram também Fechou então Basel Apewaste A última lugar Espero que vocês tenham curtido e gostado Já deixa o seu like Se inscreva no canal E ative a notificação Pra não perder nenhum vídeo Porque É da hora E tamo gravando um episódio Muito top Tem o gol Tem o chevette De drift Arrancado aí O gol É um carro daily Vamos falar aí É um projeto top E tem A palha e quente também Então Tem projeto aqui É um projeto Que eu vou fazer Um make Um euro style nele Aos poucos aí Vamos fazendo Chevetão Tudo que dá E ela É um projeto de passeio Um projeto estético Mas quem sabe Um dia Esse Golben Turb Então É nóis Basel Cris A última lugar Até a próxima Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON